Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, hoje 29 de novembro, né? Bom, o Bitcoin recuperou 15% depois da última queda, muito provavelmente porque a Nasdaq já está falando que vai listar o futuro do Bitcoin, né? E cuidado com as falsificações da Trezor. Vamos falar um pouquinho desses assuntos aqui, né? Para eu deixar vocês atualizados. Uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq, falou que no primeiro trimestre de 2019 vai listar o futuro do Bitcoin também. Então, essa aí deu um novo ânimo no mercado e injetou uma nova grana. Vamos dar uma olhada e vamos discorrer um pouquinho sobre isso. 2.076 moedas, 137 bilhões de dólares. O volume está alto, está 18 bilhões e 53% a dominância do Bitcoin. O Bitcoin está 4.265, acho que ele caiu um pouquinho desde quando eu falei. 4.258, ele chegou a 3.900 aqui. 3.900, foi bem menos aqui, deixa eu olhar. Vamos lá nos últimos 7 dias aqui, só para falar o valor correto para vocês. 3.593, então esse foi o valor mínimo que chegou o Bitcoin. A Ripple está em segundo lugar, 37 centavos. Elas caíram um pouquinho porque ontem estava uma alta de mais de 15% aqui. Então, é normal, sempre que tem uma alta, caiu um pouquinho, mas subiu por uns 4.000 dólares. Lembra, neste vídeo aqui, olha aqui, deixa eu colocar em... Aqui, estava 124 bilhões e o preço do Bitcoin estava 3.791. O vídeo que eu fiz, que dia que foi? Dia 26, né? Uns 3 dias atrás, eu fiz aqui esse vídeo e agora está 4.258. Ultrapassou de ontem para hoje, na verdade, a barreira dos 4.000 dólares de novo. Quer ver? Dia 27, na verdade, dia 27 ainda estava uns 3.800, depois ele deu uma subida do dia 28. E hoje, no dia 29, 4.200. Ele chegou a 4.369. Bom, eu estava conversando com o pessoal dos meus grupos o seguinte, sobre a alta histórica do Bitcoin. Vamos falar um pouquinho disso, tá? Eu uso bastante essa ferramenta. Se vocês verem aqui, estava 4.323, caiu um pouquinho, deixa eu dar um refresh aqui. Se vocês verem aqui, para a alta histórica do Bitcoin, falta 358%. Não é uma alta tão significativa, visto que o Bitcoin já subiu mais de 700% no ano. Então, para ele chegar até os 19 mil dólares, não está faltando, não é nada absurdo, coisa do outro mundo. A gente tem que ter paciência, tá? Para você ter uma ideia, depois da crise na bolha.com em 99, a Amazon demorou 8 anos para se recuperar. Então, o Bitcoin ainda é uma criança. Mas o que eu estava conversando com o pessoal é o seguinte, o Bitcoin é o que precisa menos recuperar, tá certo? Isso aqui é aquela nova fork do Bitcoin Cash e o dólar USDT. Mas se vocês forem ver, ela é a criptomoeda que precisa menos recuperar. Tem moeda que precisa 1000% Ether, 900% Litecoin, 722% Monero. Ou seja, a BNB também está perto dela, mas tem muitas altcoins que precisam subir 1000% para poder recuperar da alta histórica. Então, deixa eu voltar o vídeo aqui para mim e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, não é o fim do mundo, tá? O Bitcoin já teve isso. Eu estava vendo um vídeo do Criptomaniacos, tá? Esqueci o nome dele, desculpa. Eu converso, inclusive, no WhatsApp. Eu esqueci. Guilherme. Então, o que ele estava falando? Um vídeo que é bem sensato que, cara, o Bitcoin e as criptomoedas são uma tecnologia nova, correto? Então, a gente não pode ver por espectro de curto prazo. A gente tem que ver no longo prazo. No longo prazo, igual eu já mostrei nos outros gráficos, já mostrei aqui. O Bitcoin sempre recuperou e sempre ultrapassou as máximas. Isso aí já aconteceu várias vezes no passado e vai acontecer mais vezes no futuro. Acontece que a gente fica querendo resultado para ontem e para ontem não existe, tá? Se até para empresas renomadas, igual a Amazon, demorou 8 anos para ela se recuperar da crise de 99, das.com, né? Igual eu falei. Imagina para as criptomoedas que é um mercado... Imagina para as criptomoedas que são um mercado totalmente inovador e que está começando agora, só tem 9 anos, 10 anos. É normal esses crashes, igual eu falei. Aí, você acha que acabou a queda, então? Não sei, acredito que não ainda, porque o mercado ainda está muito manipulável e a gente estava esperando a baque, né? Só que 2019 vai ser um ano com um milhão de coisa para o Bitcoin. Isso que eu estava falando. Isso que eu estava falando para o pessoal. Cara, tem tanta notícia boa com o Bitcoin que o preço é um detalhe, tá certo? Para quem quer especular, é um detalhe muito importante. Mas para quem já passou por isso no passado, esse aqui é o primeiro grande crash que eu passo, tá? E é engraçado o seguinte, teve um... Eu não vou falar o nome, mas está no meu grupo. O que acontece? Ele veio falar comigo e nessa queda, olha o que ele fez. Ele, quando caiu para 3 mil e pouco, ele desesperou e vendeu. Quando subiu, ele comprou. Mas, pô, aí não dá, né? Tinha que perguntar para mim, porque, cara, é na queda que você compra. Sempre que o Bitcoin cai, eu compro um pouquinho, tá? Eu estou fazendo isso direto, porque igual eu já falei para vocês, eu já cometi esse erro no passado, tá? De não acreditar nas criptomoedas. No começo, quando só tinha o Bitcoin, agora tem muitas moedas. Então, eu não vou cometer novamente esse erro. É o futuro. Já chegou, tá? É uma tecnologia inovadora. O Bitcoin, a blockchain, veio para ficar. Cada vez que cai, eu compro um pouco, tá? Eu sempre tento acumular mais. Porque no passado já houve esses crashes, né? Eu não dei bola e eu não quero cometer esse erro, né? Novamente. Mas isso aqui é uma opinião e o que eu estou fazendo, tá? Para a gente especular o preço, somente a longo prazo. Igual eu estava falando, eu já tinha perdido o raciocínio. Somente a longo prazo. Por quê? Porque é uma tecnologia muito inovadora e o mercado ainda é pequeno, tá? Por mais que seja bilhões de dólares, o mercado, perto do mercado financeiro, é muito pequeno. E olha que interessante. O amigo meu, né? A maquininha dele da Visa foi cancelada e aí o pessoal perguntou, né? Ele ligou lá e perguntou por quê. Ah, você trabalha com alguma coisa relacionada com criptomoedas? Você vendo criptomoedas? Ele falou, não. Eu vendo produtos relacionados a criptomoedas. Mas não vendo criptomoedas. Mesmo assim, cancelaram. Então, se a Visa, a Master já está, já estão nesse ritmo. Então, estamos no caminho certo. O caminho é descentralização. É cada vez você ter o poder de ter o dinheiro, tá? Eu falo muito nisso. Mas é verdade. Você tendo o dinheiro na sua mão, você, você sendo o dono do seu dinheiro, cada vez mais você tem o controle e o Estado, né? Você tira um pouco o controle do Estado. Infelizmente, não dá para a gente tirar tudo, mas a gente segurando criptomoedas, segurando o dinheiro, dessa forma, a gente tira uma boa base do Estado e a gente volta com o controle pela nossa mão. Ok? Eu já falei isso bastantes vezes, né? Então, como eu estava falando, eu já falei isso bastantes vezes, a Nasdaq, né, vem um sentimento novo aí, vai listar o futuro. Ano que vem, 2019, né, vai ter essa Nasdaq no primeiro trimestre, vai ter a BAC, tá? Vai ter as ETF, ou seja, cada vez mais produtos. Eu mostrei para vocês aí, você viu aquela maquininha da Dash que vai receber outras criptomoedas também? Então, é a evolução, isso aí é evolução, tá? Então, é nisso que eu acredito. Vamos lá numa outra notícia também, né? Que é muito importante e que eu tinha que dar esse alerta para vocês. cuidado com falsificações, né? A Trezor, a carteira foi falsificada. Eu vou mostrar aqui do lado para vocês a diferença, né? O selo dela, né? O selo fake e o selo real. Então, dá para vocês verem bem a diferença, né? O real é o de cima e o de baixo é o fake. Então, sempre quando você comprar uma hard wallet ou você baixar qualquer software de Bitcoin, confira no site bitcoin.org, tá? Eu já mostrei aqui para vocês várias vezes a lista das carteiras oficiais, os sites oficiais da carteira, das carteiras. Eu vou até mostrar aqui de novo para vocês. Então, isso é muito importante. E outra coisa, compre somente revendedores oficiais, tá? A JR é o dos revendedores oficiais da Trezor e da Ledger, tá? Então, vamos mostrar aqui de novo. Olha aqui, ó. Olha a sua carteira. Então, aqui tem a Ledger Nano S, tá? Também tem a Trezor. Ou seja, todas essas carteiras aqui são auditadas, tá? Pelo time do Bitcoin Core. Então, é muito, muito importante você ter... Deixa eu voltar o vídeo aqui. Você comprar dos meios oficiais. A Ledger tem uma... Tem uma... Você baixa o software oficial do site deles e, se for falsificado, ela mostra no visor, né? Mostra no software, o Ledger Live, mostra se o software é genuíno ou não. Falando nisso, a Ledger, né? Já incluiu a Iota. Eu vou mostrar utilizando a Iota através da Trimity e também a Moneiro. Eles adicionaram a Moneiro, se não me engano, esses dias. Inclusive, essa moeda aí tem que dar uma olhada nela. Tem que ter um pouquinho dela também, tá? Bom, as notícias de hoje foram essas. Deixa eu dar alguns recadinhos, tá? Que eu vou estar em São Paulo dia sábado, tá? Dia sábado. Eu vou estar em São Paulo sábado, tá? Bom, deixa eu dar um recadinho, tá? Eu vou estar em São Paulo, né? No primeiro seminário sobre Bitcoin e inteligência financeira, tá? Vai ser sábado, falta um dia. Então, espero vocês lá. Eu vou sortear dois ingressos no meu grupo free, tá? Eu ia fazer pelo canal, mas vou fazer pelo grupo free. Então, dá uma entrada lá, beleza? E quem já está com ingresso aí, vamos nos ver lá, ok? Outra coisa, eu vou deixar esse formulário aqui, ó. Usuário de Bitcoin. O que acontece? Tem uma empresa que me chamou, né? Pra que eu divulgasse esse formulário aqui. Porque eles estão pensando em fazer um cartão de pré-pago que faça a conversão de Bitcoin pra reais automaticamente. Então, isso aqui é bem interessante, tá? Então, eu vou deixar essa pesquisa. Quem puder, eu já respondi, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E outra coisa. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Quem puder, tá? Tem a campanha minha da RTM, tá? Bem legal pra Venezuela. Esse vídeo aqui. E tem o site deles, tá? Eu vou divulgando até... Começou dia 27, tá? Antes de ontem. E vai até dia 31 de dezembro. Então, com 10 dólares você ajuda, tá? Eles vão fazer o cadastro do pessoal pra não ter problema. Claro. Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim. Claro que, né? O melhor seria derrubar o ditador de lá, né? Porque ditador e governo, né? Só pra atrapalhar o povo e pra deixar o povo cada vez na miséria. Mas a gente tem como ajudar com as criptomoedas, né? Que é a revolução. Inclusive, igual no vídeo que eu falei da Dash. Eles estão fazendo um trabalho excelente lá na Venezuela. Então, lá você pode ver o poder das criptomoedas frente às criptomoedas estatais. E quando a gente ficar mais... No futuro, quando todo mundo utilizar criptomoedas, pode ter certeza que vai estar tudo estável, né? É que o mercado é novo e todo mundo, né? Por enquanto, tá pensando em ganhar. Não tá pensando, né? Além. No futuro, né? A longo prazo. E eu acho que a longo prazo as criptomoedas vão ser a evolução hoje em dia. Beleza? Bom, e a longo prazo não tem volta. São as criptomoedas. Basta a gente ter paciência, né? E escolher de forma correta. Bom, boa quinta-feira, tá? Pra todo mundo. Instagram vai estar passando aí o meu grupo free. Vai ter o sorteio de ingresso lá. Informações pro meu grupo premium tá na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!